Fala galera, beleza? Matheus Palinha na área para mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer um vídeo aqui de controle de bola, um exercício super bacana aí, com diversas variações para você poder treinar em casa em espaço reduzido, cara. Então, muito legal. Mas antes da gente começar aqui, queria falar com vocês a respeito da Footcrack, eu deixei o link aqui na descrição. Então, se você ainda não conhece, clica no link e vem treinar comigo. São centenas de exercícios para você poder treinar em casa e melhorar a sua performance, a sua técnica, além do curso de drible, que está tudo aqui no mesmo link. Clica aqui e bora treinar comigo aí, tá certo? E sem mais enrolação, bora para o vídeo aí que está muito legal. Vamos lá. Galera, então vamos lá para o exercício aqui, super bacana. O Vinícius e o Pedro, tá? A gente fez um quadrado aqui, no caso um retângulo, né? De três metros de distância. Então, três por três, tá certo? O que vai ser o objetivo nosso aqui? A gente vai trabalhar controle de bola, beleza? De diversas formas. Então, a primeira forma vai ser o seguinte. A bola pode quicar uma vez no chão, certo? E você só pode dar um passe. Então, você tem que devolver. E sempre devolvendo dentro da área do adversário. Se jogar para fora, quer dizer que o adversário marca o ponto, certo? Então, vamos lá. Isso, só um toque. Vamos embora. Isso, boa. Isso, boa. Ponto do Pedro, certo? Que o Vinícius errou. Uma segunda variação, pessoal, que a gente pode estar fazendo são dois toques. No caso, pode deixar a bola quicar uma vez. E aí você vai dar dois toques para poder devolver, tá certo? E livre, tá? Então, no caso, pode usar só a perna direita, pode usar só a perna esquerda. Por enquanto, beleza? Vamos embora. Então, vamos lá. Dois toques. Isso. Opa, ponto do Pedro, hein, o Vinícius. Vamos lá, Vinícius. Pô, o que está acontecendo aí, cara? 2x0 já. Isso, vamos embora. Ó, quase, hein? Ó, o Pedrinho jogou para fora. Então, mais uma variação que a gente pode estar fazendo agora é o seguinte. Dois toques, só que aí você domina com uma e devolve com a outra. Então, você não pode repetir. Então, tem que ser um toque com a direita e um toque com a perna esquerda. Ou o inverso, beleza? Vamos lá. Boa, isso aí. Opa, o Pedrinho deu dois toques. Vamos lá, vai. Vamos fazer mais um pouquinho esse. Eu dou dois toques com a mesma perna e não vale. Tem que ser perna contrária. Ó, ponto do Vinícius. O Vinícius já empatou o jogo, hein? Vamos lá. Isso. Isso, excelente. Isso, beleza. Ó, outra variação seria o seguinte. Você pode dar três toques, certo? Mas para poder passar a bola para o outro lado, tem que ser de cabeça. Então, essa é mais uma variação. Então, vai fazer... Agora você pode usar, vou deixar livre. Beleza? Vai ficar mais fácil, hein? Então, é o seguinte, fez ali um, dois, levantou na cabeça, pum, passa com a cabeça para o outro lado. Terceiro toque sempre com a cabeça. Vai, vamos lá. Isso, vambora. Excelente. Ó, pegou em cima da linha no pratinho, ponto do Pedrinho, hein? Tem que passar. Ponto, Vinícius. Vamos lá, só mais um pouquinho. Isso, beleza, pessoal. Segura aí. Pessoal, isso aí. Esse foi o nosso vídeo. Tem várias variações que dá para você fazer nesse exercício aqui. Você pode estar colocando um exemplo para passar a bola com a coxa. Você pode colocar um limite de toques ali, três toques, mas o passe tem que ser de coxa. Ou passe de peito. Então, dá para você trabalhar muitas variações aí. Super bacana esse exercício. E ajuda muito você a melhorar seu controle de bola. Tempo, noção espacial. Tempo certo de dar o batida na bola aí para manter ela no ar. Então, é super importante trabalhar esse tipo de exercício. Tá certo? Fechou? Então, é isso aí. Tamo junto. Não se esqueça, o link da Footcrack está aqui na descrição. Clica no link. Bora dar nada comigo aí que você não vai se arrepender. Fechou? Valeu. Tamo junto, hein?